Dar o melhor e conquistar medalhas é o objetivo dos nove atletas portugueses que esta quarta-feira voaram para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro a partir do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Eu gostaria de conseguir fazer récord pessoal, que seria récord nacional na competição. Depois do récord nacional feito, veremos se dá para uma qualificação para a final ou não. Fiz uma boa preparação com o objetivo de realizar duas competições, 20 km e 50, e atingir o melhor resultado possível. Para Martha Penn, jovem atleta de 23 anos, competir pela primeira vez nos Jogos Olímpicos é um sonho que se tornou realidade. Eu hoje vesti o equipamento e olhei para mim e pensei assim, oh meu Deus, eu vou aos Jogos Olímpicos, eu acho que ainda não caí bem em mim, como eu disse, é o meu primeiro ano de sénior, o europeu foi a minha primeira grande competição a nível sénior e os Jogos Olímpicos é a maior competição que algum atleta alguma vez pode ir, pelo menos a nível do atletismo. Motivados e com sede de vitória, os atletas nacionais querem honrar a camisola, mas antes dos Jogos também é preciso descontrair. Estes atletas estão motivadíssimos. Nestes momentos o que é necessário é serenar os ânimos, é necessário muitas vezes falar de outras coisas, descontraí-los, relaxá-los. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro arrancam esta quarta-feira e terminam a 21 de agosto.